LITTLE ANGEL Uau! Olhem só esse lugar, crianças! Uau! Yeee! Yeee! Oh, que lindos patinhos! Vamos brincar! Cinco patinhos foram nadar Jogando água pra lá e pra cá A mamãe disse, alguém sumiu Só tem quatro patinhos aqui Oh! Um dos meus patinhos sumiu! Estamos aqui! Conseguimos, violzinho! Ah! Cinco patinhos foram nadar Jogando água pra lá e pra cá A mamãe disse, alguém sumiu Só tem três patinhos aqui Dois dos meus patinhos sumiram Ah, 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 ah Patinhos sumiram! Isso é muito legal! Cinco patinhos foram nadar Jogando água pra lá e pra cá A mamãe disse Alguém sumiu, só tem um patinho aqui Ah, não! Não! Quatro patinhos sumiram! Somos patinhos piratas! Vamos navegar pra lá! Cinco patinhos foram nadar Jogando água pra lá e pra cá A mamãe disse Todo mundo sumiu Como foi que saíram daqui? Ah, os cinco patinhos sumiram! Pra onde eles foram? Amor! Ah! Estamos aqui! Uau! Vamos escorregar! Cinco patinhos vão escorregar Até água para brincar Dizem então Qua, 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 qua Vamos todos juntos dançar Quem vai querer milkshake? Eu, qua, qua! E eu! Cinco patinhos foram nadar Jogando água pra lá e pra cá Depois de brincar e tomar sorvete Ficaram muito contentes Hum, que delícia! Qua, qua, qua! Bem-vindos ao Parque a Pátio Precisamos usar o produtor solar e boias também Assim vamos poder brincar no sol e também na água Cinco bebezinhos Tentando na piscina Começam a rir Porque a água está fria Um ficou com fome Pediu pra sair E quatro bebezinhos Então vão se divertir Pronto, Charlie? Também temos que comer e descansar no Parque Aquático Quatro bebezinhos Brincando na piscina Começam a rir Porque a água está fria Um ficou com sede E pediu pra sair E três bebezinhos Então vão se divertir Beba o quanto quiser, Sophie É muito bom se hidratar Quando estamos no sol Três bebezinhos Brincando na piscina Começam a rir Porque a água está fria Um ficou com fria E pediu pra sair E dois bebezinhos Então vão se divertir Ótimo O banho de sol O banho de sol vai te ajudar com o frio, Mia Mas não esqueça do protetor Dois bebezinhos Dois bebezinhos Dois bebezinhos Quando na piscina Começam a rir Porque a água está fria Um ficou com sono E pediu pra sair E só um bebezinho Então foi se divertir Um bebezinho Brincando na piscina Começa a chorar Que sozinho está Então vê o sorvete Pede pra sair E nenhum bebezinho Está brincando agora lá Ei, pessoal Estão gostando do sorvete? Cinco patinhos foram passear Além da colina para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Quatro patinhos foram passear Além da colina para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram passear Além da colina para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram passear Além da colina para brincar Além da colina para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi passear Além da colina para brincar A mamãe chamou Quá, 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 quá Mas nem um patinho voltou de lá O bebê patinho foi passear Além da colina para brincar O bebê chamou Quá, 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 quá E todos os patinhos voltaram de lá Vamos nos divertir Estamos no parque aquático Há muito o que fazer É muito divertido Aqui no parque aquático Pulando pra lá e pra cá Posso brincar até cansar Vejo o que podemos fazer Aqui no parque aquático Venha comigo Ei, Joãozinho, olha ali Oh, não tenha medo Joãozinho, não tenha medo Brinque com seu irmão Não dá pra saber sem tentar No parque aquático Todos estão querendo brincar Há muito o que fazer Se tentar você vai gostar Do parque aquático Vamos lá! Joãozinho, vem aqui Vou te mostrar os canhões Você pode mirar e atirar No parque aquático Joãozinho, olha pra mim Podemos brincar juntos Pode me molhar se quiser No parque aquático Ei, olhem aqui Uau! Que lindo! Veja, Joãozinho! Que legal! Hum! Estamos num parque aquático Com toda a família Nadando de um lado pro outro Num parque aquático Vamos todos juntos agora Brincar e se molhar Explorar de modo a louco No parque aquático Ah, vamos ali! Todos estão muito felizes Foi uma aventura Joãozinho, o que você acha Do parque aquático? Joãozinho, não tem mais medo Nós brincamos juntos E logo queremos voltar Aqui no parque aquático São dez bebezinhos Nesse escorregador Escorregar Escorregar Então um escorregou E só no chão parou Ui! Ui! São oito bebezinhos Nesse escorregador Escorregar 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 Então um escorregou E só no chão parou Ui! Tcharam! São oito bebezinhos Nesse escorregador Escorregar Escorregar Então um escorregou E só no chão parou São seis bebezinhos E só no chão parou Nesse escorregador Escorregar 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 Então um escorregou E só no chão parou Ui! São seis bebezinhos Nesse escorregador Escorregar 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 Então um escorregou E só no chão parou Ui! E só no chão parou Nesse escorregador Escorregar 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 E só no chão parou E só no chão parou Nesse escorregador Escorregar 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 Então um escorregou E só no chão parou E só no chão parou Uau! 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 Hoje nós vamos pescar Sim pescar, sim pescar Com o avário O anzol Os peixes vou pegar Se você não está legal Vem pescar Vem pescar Vem pescar Nesse dia especial Pescando Vou cantar Uau! 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 Hoje nós vamos pescar Sim, pescar, sim, pescar Com a vara e o anzol Os peixes vão pegar Se você não está legal Vem pescar, vem pescar Nesse dia especial Pescando vou cantar Hoje nós vamos pescar Sim, pescar, sim, pescar Com a vara e o anzol Os peixes vão pegar Se você não está legal Vem aqui, vem aqui Nesse dia especial Pescar me faz feliz Hoje nós vamos pescar Sim, pescar, sim, pescar Com a vara e o anzol Os peixes vão pegar Agora tudo está bem Tudo bem, tudo bem Um, dois, três, quatro e cinco Pescamos muito bem Olá, se gostou do vídeo Se gostou deste vídeo, dê-nos um like Ou compartilhe com seus amigos Se você ainda não tiver feito, clique no botão vermelho aqui embaixo Inscreva-se!